Estamos chegando aqui no centro de Rothenburg-Optetaube, cidade muito antiga, antiguíssima e visitada por bastante turistas, inclusive brasileiros, nós também. Acho que vai ter casamento hoje aqui. Tudo indica que sim. E a Eve toda contente, olha só. Sempre que ia passar aqui, né Eve? Claro, maravilhoso, lindíssimo. Estamos aqui no centro de Rothenburg-Optetaube, na frente ao prefeitura. Oh, a prefeitura aqui, olha. Essa cidade maravilhosa. Tudo muito bonito aqui. Fantástico. Olha, gente, assim vai se festejar o casamento aqui na Alemanha após de estar na prefeitura para... Esse é o casamento, ó. É bem assim. É bem assim. Oh, assim se faz a... Usa-se uma estatua? Passei pela cidade. Passei pela cidade. Aqui na... Em Rotemburg. É um carro... Leto. Encontramos uma subida bem antiga. Para... Para subir o muro da cidade. Que passa ao redor do centro da cidade. Na verdade. E tem passarela ali em cima. Para onde a gente agora vai passar, né? Subir a escada e... Vamos passar ali em cima. Essas escadas aqui, olha. Super antigas. E aqui a passarela. Quando o pessoal antigamente... Passou os soldados. O pessoal que... Cuidava aqui da cidade. E... Por lá ela também vai. Aí está subindo. E por aqui eles olhavam... Seus... Como é que a gente diz? Os finders, os inimigos, né? Os inimigos, né? Chegavam e... Para se defender dos inimigos, né? Para se defender dos inimigos. Enemigos. Está um querido. Nossa. Aqui também... A gente pode descer aqui de novo. Está meio baixinho. Para alguém um pouco mais alto como eu. Olha esse muro aqui. Impressionante. E para lá ele também continua pulando lá. Olha isso. Tudo original ainda. Impressionante. Impressionante.